Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês onde e como está conseguindo o Anel da Serpente Prateada mais 2. É um anel que aumenta a quantidade de almas obtidas. Eu vou estar mostrando na tela aí a quantidade exata, a porcentagem de almas que aumenta aí. Beleza? Antes de tudo galera, nós vamos ter que... Eu vou estar dando a dica para vocês aqui, porque a gente vai ter que derrotar aquela boss lá, Mita, a rainha do veneno lá de cima, que parece uma medusa sem cabeça. Beleza? Para poder estar derrotando ela de uma forma mais fácil, tem esse moinho aqui, tá ligado? A primeira vez que vocês passarem aqui, esse moinho vai estar rodando, né? Aí vocês pegam, acendam uma tocha, chega aqui perto que vai dar a opção de você estar queimando essa parada aqui. Beleza? Então vamos lá. Aqui é a segunda fogueira. Beleza? Eu estou sentando na fogueira aqui, eu vou mostrar para vocês onde eu estou. Eu estou aqui, no Pico Tenebroso, na segunda fogueira. Esse é o local que eu estou. Agora, nós vamos viajar para a terceira fogueira, que fica em cima, no andar de cima de onde a boss está. Essa fogueira fica escondida. Beleza? Aqui vai ter uma parede, aí vocês cliquem perto dela aqui, que vai estar abrindo, vai ser tipo uma parede secreta. Você clica aqui, a parede vai abrir, nós vamos entrar aqui. Beleza? Uma dica também, aqui ó, sempre vai ter algo petrificado, dá para vocês farmarem algo petrificado também. Vai ter uma parede, uma parede falsa. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto